Bom, eu me chamo João Ventura, eu sou arte-educador social, trabalho na ONG, se essa rua fosse minha, desde 1992, e sempre trabalhando com esse segmento da criança e adolescente em situação de duro. Então, nesse longo tempo que a gente vem trabalhando, a gente observa que cada vez mais, porque é mais difícil a situação da criança e adolescente em situação de rua nessa cidade, onde cada vez mais eles vão tendo que sair dessa cidade, ou seja, não estão adquirindo seus direitos, por conta de uma série de manifestações, até mesmo da sociedade, uma série de equívocos da prefeitura em relação aos projetos que são implementados, de políticas públicas, e que automaticamente são projetos que estão visando muito mais o benefício da sociedade, da burguesia, e que provam essas crianças no mundo. Então, hoje, é um fato importante na nossa luta do meio social, de estar aqui na LERJ, acompanhando essa votação do projeto do Marcelo Freixo, e automaticamente, de uma certa forma, sendo aprovado, isso vai ser mais um marco na nossa trajetória. Porque as revistas vexatórias no Degasio são coisas que automaticamente a gente tem denunciado, a gente, de uma certa forma, tem ouvido muitas mães, muitos parentes de adolescentes que estão lá nesse espaço, se queixando dessa forma de como é que eles são tratados. Não só os adolescentes que estão lá internados, mas até os parentes que, de uma certa forma, vão lá para visitar. E aí, automaticamente, a gente precisa meio que dar um basta nisso. A gente não pode achar que o Estado é o dono de toda razão, que tem que implementar coisas, e tem a gente, quanto sociedade civil, não ter que estar, de uma certa forma, nos posicionando. A gente tem que nos posicionar sempre no sentido de que o direito da criança e do adolescente tem que ser garantido em todas as suas instâncias. E aí, também, tem que ser garantido em todas as suas instâncias.